De volta ao vivo para toda a região com o caso que está intrigando a Polícia Civil de Arassatuba. Um tratorista foi morto com um tiro enquanto pescava no rio Tietê, hoje de madrugada. A repórter Michele Bacilar está na Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo tem as informações para a gente. Michele, ótimo dia para você. A polícia já sabe mais ou menos o que pode ter acontecido? Já tem uma pista sobre esse caso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já tem sim, viu, Casa Grande. A polícia suspeita que Geraldo da Silva Souza, de 27 anos, tenha sido baleado por um caçador que passava no momento em que ele pescava com mais dois amigos no rio Tietê. A gente conversou com o delegado aqui da DIG de Arassatuba e ele contou para a gente por que a polícia aí trabalha com essa hipótese de que caçadores passavam aí no momento em que eles pescavam. Acompanhem. A vítima estava pescando na beira do rio com água, corpo submerso até a cintura, com água até a cintura. Aproximou-se um barco e houve um disparo que atingiu a vítima. As pessoas que estavam próximas da vítima ouviram que do barco alguém gritou. Você atingiu uma pessoa. E todos evadiram-se do local com esse barco. Eles fugiram do local. O que na realidade não deixa de ser uma covardia, né? Não está descartado a possibilidade do homicídio, da pessoa ter ido lá com intenção de matar, mas tudo leva a crer que houve aí um acidente. A pessoa poderia estar caçando, achou que fosse uma capivara ou alguma coisa nesse sentido e acabou disparando. Porque as pessoas que estavam próximas, né? Eles estavam com dois amigos, acho que um pai e um amigo. E essas pessoas falam que esse barco aproximou-se, jogou uma luz, né? Provavelmente um silibim e efetuou o disparo. A hipótese mais provável é que ele imaginou que fosse algum animal e efetuou o disparo. Esse tiro aí acabou, a bala desse tiro acabou ficando alojada no peito da vítima, que foi socorrida, mas morreu a caminho da Santa Casa de Arassatuba, Casa Grande. A polícia também trabalha com essa hipótese aí de que um desses caçadores que passaram no momento pode ter atirado na vítima, porque o calibre que ficou alojado, a bala que ficou alojada no peito da vítima é de um calibre usado em espingardas, que é uma arma típica aí desse tipo de caça, né? Lembrando que a caça aí a esses animais silvestres é proibida na nossa região, né? Casa Grande ainda não tem previsão de quando o corpo de Geraldo vai ser enterrado. É, são dois crimes de um que você falou. É o crime, né? É realmente ambiental porque a caça é proibida. E o segundo, a covardia, né? A covardia é o ponto de você atirar ali contra a pessoa, mesmo que é acidental. E o lado humano da pessoa, onde é que fica? Como que você não vai lá, não vai fazer, não vai socorrer essa vítima, vai ajudar? Simplesmente, ó, vai lá e foge do local. Realmente eu fico cada vez mais desacreditado na humanidade quando eu conto uma história como essa, Michele. Obrigado pela participação. Bom dia pra você.